Música Um diário de pinguim, uma história escrita por Jack Mitchell, a escritora dois em um, e contada por Clarice Ianelli. Olá querido diário, o meu nome é Gelinho, eu sou um filhote de pinguim, imperador, e precisando contar aqui como eu nasci. Nasci de um ovo que minha mãe botou no início do outro. Após botar meu ovo, ela teve que voltar para o mar, deixando a difícil tarefa do choco para o meu pai. Meu pai ficou imóvel e com o completo jejum durante os 64 dias do meu choco. Quando eu rompi a casca do meu ovo, foi papai que me ofereceu a minha primeira refeição. Uma secreção da sua abuela. Minha mãe voltou do mar após meu nascimento, resumindo suas responsabilidades maternas e concedendo ao meu pai o merecido descanso. Agora a mamãe vive me alimentando com peixe regurgitado, que eu acho muito gostoso. Eu espero que a minha macia penude cinzenta, que recobre meu corpinho, caia logo, pois não vejo a hora de vestir o tradicional fraco dos meus pais. Papai e mamãe vivem dizendo que quando eu estiver maiorzinho, levarão para o mar e farão de mim um excelente nadador. É meu querido diário, eu posso dizer que tive muita sorte, pois quando meus pais realizaram a operação Passa a Passa, antes do meu choco, o meu ovo não escapou da pata de nenhum deles. É por isso que eu nasci. E esta foi a história de hoje. Se vocês gostaram, deixe o seu like e se inscreva no meu canal. Tchau! 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 Tchau!